O Presidente da República chegou ao novo Aeroporto Internacional de Luanda, Dr. António Agostinho Neto, onde participou de um encontro à porta fechada e recebeu explicações sobre a execução física e financeira das obras do aeroporto. Na sequência, João Lourenço visitou os terminais de passageiros, zona de embarque, área VIP, sala principal da Torre de Controlo, as pistas e, no final, o Chefe de Estado garantiu que o novo Aeroporto Internacional de Luanda vai estar pronto em 2023. No final desta visita ficamos com maior garantia de que, efetivamente, teremos o novo Aeroporto Internacional de Luanda, António Agostinho Neto, pronto, no próximo ano de 2020 e 2023. Estamos a trabalhar não só para concluir as obras físicas, como também para conseguirmos fazer coincidir a conclusão das obras com os certificados que são necessários ter, para que o aeroporto possa operar. Portanto, só me referir aos certificados das instituições competentes, no caso, a ICAO, e, portanto, estamos a trabalhar nesse sentido. Acredito que, na altura da inauguração, estaremos habilitados a operar este importante aeroporto. O Presidente da República garantiu também que está a ser feito um trabalho intenso para concluir, dentro dos prazos, os acessos ao novo Aeroporto Internacional do Dr. António Agostinho Neto por via da Estrada Nacional 230 e do Caminho de Ferro de Luanda. Por isso, João Lourenço recomendou a conclusão dos acessos ao novo aeroporto. Os acessos são uma preocupação nossa. Com certeza que deixei recomendações muito precisas aos vários setores que têm a ver com a garantia dos acessos a este aeroporto. Portanto, os setores da construção, o setor dos transportes, porque o volume de passageiros será muito grande e, com os atuais acessos, com certeza que vamos criar grandes constrangimentos e não é isso o que pretendemos. Nós estamos a falar de acessos no geral. Não importa se é pela via ferroviária ou rodoviária, estamos a tratar dos acessos para facilitar a vida dos passageiros. O Aeroporto Internacional de Luanda, Dr. António Agostinho Neto, vai movimentar 15 milhões de passageiros anualmente, sendo 10 para o internacional e 5 milhões para o doméstico. O Presidente da República acredita que o aeroporto vai trazer mais receitas para os cofres do Estado. Não só para as companhias que vão operar aqui neste aeroporto, mas, de uma forma geral, mais receitas que vão entrar para os cofres do Estado. Portanto, o país vai ganhar em termos de receitas, mas também em termos de visibilidade internacional. Portanto, Angola passará a ser mais conhecida através deste aeroporto. Portanto, esta será a principal porta de entrada e de saída do nosso país. Portanto, os ganhos são em todos os domínios. A economia ganha, o turismo em particular ganha, mas não só. Os produtores de produtos exportáveis e que serão exportados por esta via, por via aérea, também vão ganhar. Portanto, os produtores de flores, os produtores de hortícolas, deste tipo de bens, a exportar por via aérea. Portanto, é uma infraestrutura que vai garantir negócios a muitas pessoas e a muitas empresas. O novo aeroporto internacional de Luanda, doutor António Agostinho Neto, está projetado para manusear um volume de carga de 50 mil toneladas ano. A infraestrutura cobra uma área total de 75 quilômetros quadrados e é projetado para acolher aeronaves críticas de categoria F, como o Airbus A380. Tenta! Tenta!